A energia nuclear, só pra falar um pouquinho dela, imagine que eu pudesse pegar isso aqui e transformar em energia. Pegar esses átomos, decompor os átomos e transformar em energia. O primeiro cara que percebeu que isso era possível foi o famoso Einstein. Tá ouvindo falar do Einstein? Galera, se eu pudesse decompor essa borracha idiota aqui, agora se eu pudesse decompor essa energia, que está na forma de matéria, em energia nuclear, daria pra abastecer a Grande Florianópolis durante alguns dias. Isso é energia nuclear. Aqui dentro tem energia pra abastecer todas as casas e indústrias da Grande Florianópolis durante alguns dias. Só que o homem ainda não tem essa tecnologia de transformar esse tipo de material em energia. Ele consegue fazer césio, plutônio, que são materiais radioativos, né? A gente enriquece eles e a gente consegue fazer até bomba atômica.